Bom dia, boa tarde, boa noite meus coelhadores do youtuber, sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça, neste vídeo eu vou mostrar imagem aérea da cidade de Paripoera e as praias de Paripoera também, Paripoera, Alagoas, aqui no nosso estado de Alagoas, beleza? Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então meus coelhadores, estou aqui na cidade de Paripoera, na orla de Paripoera, praia muito bonita, muito bacana e vou mostrar um pouco da praia e da cidade de Paripoera, cidade aqui no nosso litoral alagoano, cidade onde recebo a visita de muitos turistas, muitas casas de praia, muita pesca tem aqui, esses barcos que vocês estão vendo, 90% é barco de pesca, pessoal aqui vive da pesca né, Paripoera, vou dar uma passada aqui pela orla né, praia muito bacana essa praia de Paripoera, aonde não tem onda essa praia, ela é uma onda baixinha mesmo, ela tem o quebra onda lá na frente, e é uma cidade coberta de árvores, a cidade de Paripoera. Aqui você saindo de Maceió, indo para o Recife, a primeira cidade saindo de Maceió é Paripoera, logo depois vem Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Matriz Camaragibe e outras cidades para chegar no estado de Pernambuco, uma cidade muito linda e coberta de árvores como vocês estão vendo aí, vou mostrar a orla aqui, vamos dar uma girada, aqui na praia, vamos dar uma passadinha também na cidade né, praia muito visitada essa praia aqui do Paripoera, é mais temporada na verdade né, mas que é uma praia muito visitada. hoje está silêncio aqui na praia, mas aqui vive muita gente da pesca, nesses barcos que vocês estão vendo aí, é como eu falei, 99% é barco de pesca, pessoal pescar, muita gente aqui vive muita gente vive da pesca, ele sai daqui da orla dentro aqui do Paripoera e entra de mar adentro, passa um dia, dois dias pescando, depois retorna e acora seus barcos aqui e depois retorna para pesca de novo, praia limpa e a praia do Paripoera, como eu falei, é uma praia muito visitada pelos turistas, essa praia do Paripoera, é cidade de Paripoera inteira né, muito bacana mesmo, você voltando a primeira cidade é Barra de Maceió né, e seguindo em frente, a primeira cidade é Barra de Santo Antônio e aqui a gente está na orla mesmo, na orla de Paripoera logo em seguida vamos dar uma passadinha por cima da cidade né, são imagens aérea, cidade muito bonita não é muito grande a cidade, mas muito bonita e coberta de árvores como vocês estão vendo aí né aqui é a praça das imagens da orla e as imagens aérea você vê 90% da cidade uma giradinha aqui devagarzinho já deu uma chuvadinha pela manhã, já tem muitas nuvens de chuva mas está aí boa parte da cidade bonita mesmo, cidade de Paripoera em Alagoas que é sul né, região sul vou dar uma puxadinha nesse nome aqui vou aproximar mais, dar um zoom para isso aí, muito bacana e ali muitos barcos, como eu falei, muitos barcos de pesca tem todas essas descidinhas aqui, da praça para a areia da praia né lá em cima é parte de Paripoera já é em cima do outro lado da pista, aonde vai para o Recife e é como eu falei, uma cidade coberta de árvores muitos coqueiros, mangueira, cajueiro aqui é mais fruta essas árvores que tem aqui na cidade de Paripoera Alagoas espaço aqui muito amplo, é onde acontece os eventos aqui em Paripoera bem nas margens do mar né da orla de Paripoera né dá uma circulada aqui na cidade e aqui nós estamos mostrando 100% da cidade né circulando geral para vocês alguns companheiros que tem dinheiro mesmo tem muitas casas aqui para a temporada né e época de carnaval época de festa essas casas é tudo ocupada e muita gente que mora aqui aluga suas casas para para os turistas que vêm de fora mas a praia está super limpa esses barcos são grandes, são os barcos grandes que é barco de pesca os companheiros passam três dias pescando aqui de mar dentro né anda a noite todinha para as pessoas pescaria lá dentro do oceano recostume mesmo aí sai a boquinha da noite as vezes sai pela manhã os barcos muito grandes e faz suas pescaria e no outro dia chega todo mundo estamos esperando mais um vídeo para o canal O Homem da Roça mostrando essas praias lindas lindas cidade de Paripoera em Alagoas e essa maravilhosa praia praia excelente quem nunca visitou Paripoera faça uma visita que não vai se arrepender que é uma cidade muito bacana praia linda limpa e valiosa beleza que recebe muito turista como eu falei de todo o Brasil e o mundo vem prestigiar dessas praias aqui em Paripoera Alagoas então fico todos com Deus e um abraço e até o próximo vídeo beleza